Olá, meu nome é Felipe, sou um gerente de contas aqui na Limestone Networks e cuido de todos os nossos clientes brasileiros. Eu sou de São Paulo e moro aqui nos Estados Unidos desde 2000. Com minha experiência na indústria de hospedagem, posso oferecer conselho profissional para configurações de servidores para qualquer tipo de hospedagem. Estou aqui para te ajudar a escolher o servidor certo pelo preço certo e também ajudar a sua empresa a crescer ao lado da Limestone. Venha me visitar o nosso live chat e conhecer mais sobre os serviços simples, sólidos e superiores que a Limestone oferece. Obrigado!